Você é o tanque, só que isso daqui você não rodeia MC do tanque não aguenta com o MC da aldeia Eu vou chegar mostrando que você não é firmão Lucas Matheus perguntou quais são suas referências literárias Então, minhas referências literárias ainda não são muitas como eu gostaria de ter Mas eu acredito que tem até bastante José de Alencar, essa de Queiroz O próprio Almeida Garrett, que é um escritor que eu estou lendo ainda Machado de Assis Então, tem várias referências aí nesse meio Bruno Santos perguntou qual o melhor MC de batalha e os sons que tem mais curtido ultimamente Melhor MC de batalha atualmente Melhor MC de batalha atualmente, que é o que foi para o Nacional E que em São Paulo estava quebrando tudo, eu acho que é o TH Porque ele sabe botar energia no público E também tem um jogo de cintura muito bom Ele sabe ter presença de palco, isso que falta na cena E os sons que tem curtido ultimamente? Os sons que eu tenho curtido ultimamente, mano, são muitos O próprio 0800 Crew, como eu já falei O Cypher do Echo Muitos sons que estão saindo no Rap Box São vários Do Rickon Sapiense, o último que saiu Da ponta ao lança Mas depois vocês dão uma olhada aí, é nóis Débora Ludi perguntou O que te motivou a fazer música? Quais são suas inspirações? O que me motivou a fazer música foi o próprio MC da com esse álbum aí Mandume, demais ele mandou Álbum não, a música Mandume me inspirou demais E com esse álbum dele também que tem a música Mandume É Quadris, alguma coisa da África Não lembro o nome direito Mas me inspirou bastante E antes disso, eu escutava bastante Sabotage, Racionais, RZO Mas eu não pensava em fazer música Que era muita realidade na cara, né Mas agora, quando eu me firmei na cena O MC ainda me inspirou bastante Assim, assim como nas batalhas Leonardo Fernandes O que o Lisboa sente sendo o freguês do Leozinho? É o ditado, o freguês tem sempre razão Então acredita na sua razão aí, Leozinho É, mas é isso, mano É legal esse game aí Nas batalhas E eu já ganhei de você, hein Tá dois a um Vou buscar o placar Breno Neves O que você acha Não, Breno Neves Você acha que na seletiva nacional de 2017 Etapa São Paulo Pode dar uma final Ou semifinal de MCs da BDA? Claro, com certeza A BDA tá chegando com tudo no cenário E esse ano quase deu O Kant é a prova viva disso, né Então, ano que vem Vai ser melhor ainda Rodrigo Taylor Qual a sua opinião sobre a cena do rap em todo o país? Ah, eu acho que a cena agora tá ganhando mais visibilidade O público tá se tornando melhor Tá aprendendo a ouvir outros tipos de som Outros tipos de escrita Essas diz ajudaram um pouco Ainda mais a do Rashid Como eu já comentei Ficou muito boa E agora a cena tá crescendo, né Baco lançando vários sons E é isso, tomara que continue assim Wilson Williams O que você acha da Batalha do Tanque E da Batalha do Museu? Eu acho uma batalha Essas duas batalhas são muito boas São muito boas Mas como toda batalha tem seus prós e contras A Batalha do Tanque tem um nível muito alto Mas a maioria dos MCs de lá Mandam um estilo de rima diferente do nosso Que é mais voltado pra baixaria Não diria a pederastia Que pederastia é outra coisa Vocês procuram significado aí Que é tipo homem com homem Ah, pode crer Ah, e a Batalha do Museu Acho muito legal lá Estilo diverso Mas não tem essa de censura em Batalha não, mano Os caras do Tanque podem continuar nesse estilo de rima Que tá alto demais E é até bom pra cena Matheus Miranda Você gostou do nível dos MCs E das rimas da Batalha do Conselheiro Lá na Praia Grande? Muito louca a Batalha do Conselheiro Não sei se era porque era a última do ano Que tava daquele jeito lotada Mas ficou muito bom, mano Os MCs lá de nível muito bom Salve aí pro rato Cheio de trocadilha aí No começo era assim também E é isso, mano É uma evolução pra nós Molecado aí da praia Tá chegando pesado José Augusto Soares Qual o melhor trocadilho Que você já mandou? Ah, são vários, hein Mas eu gosto de alguns Como os que eu mando na Santa Cruz Não sei porquê Mas Um MC Minha batalha entre Era Lisboa e Bold O Bold disse que Eu era contra a luz Aí eu falei É claro que eu sou contra a luz Meu freestyle é tipo Olimpíada Sou contra a luz Porque eu sou Lisboa E... Então eu sou Lusíadas Entende? Esses jogos de palavra aí São o que eu gosto de fazer Mas tem vários Não dá pra decidir o melhor Pode crer Coel Quais são suas influências No frete? No máximo três nomes Mas eu acho que ele quis Falar outra coisa, né? No frete? Vou tentar Fazer minhas referências CDX, PAC Mentira aí Ô Coel É, mano Essa é a melona Essa daí do frete No frete, mano Minhas referências Eu já pedi várias dicas pra você Você sabe disso Minha referência é você Minha referência número um É o MC Da mano E a outra Que eu adquiri de uns tempos pra cá E tava acompanhando bastante É o Tagarela Da hora Vinícius Ribeiro Qual a importância social Da batalha de MCs No meio em que vivemos? É... Pergunta profunda Então A importância social Das batalhas de MCs No meio em que vivemos Sobretudo É continuar com a cultura De resistência Desde 2006 Da época do MC Até aqui E as batalhas Têm um papel Muito fundamental hoje, né? Porque revela a arte do MC Mostra que As batalhas foram criadas Pra não evitar conflitos Assim Físicos E sim mentais Visando a inteligência E é isso que eu gosto Da hora Diogo Rocha Uma frase que te inspira E o que é o hip hop Pra você? Uma frase que me inspira É uma do Nietzsche Que é um filósofo alemão É... Calma aí Calma aí Na escola da vida O que não me mata Me fortalece Essa é a frase Desculpa aí o atraso Mas... Qual que foi a outra? O que é o hip hop pra você? O hip hop pra mim É uma cultura Composta de quatro elementos Que... Entre eles Tem o MC B-Boy Grafite E... Break Né? Que é o B-Boy E... Eu já participei Tentei participar do B-Boy Mas me identifiquei mais com o MC Eu participei do B-Boy Na época de freestyle, né? E queria me envolver Mais com os outros elementos Como grafite E tudo Pra ficar mais antenado É isso, Lisboa Muito obrigado, meu parça Esse foi o Respondendo Comentários B-D-A Certo? Aê, galera Vamos se inscrever no canal Estamos chegando nos 15k De inscritos E por favor, galera Comenta aí O próximo MC Que vocês querem Que a gente faça O Respondendo Perguntas E que também fizemos a... Possamos fazer as entrevistas E não esquece de colocar o sininho aí, hein, galera Pra te alertar quando chegar novidade Tamo junto Uh! Uh! Uh!